e faz favor aí ó vem a caralho é os indiozinho seguindo velho a filha indiana e ela caralho eu tirei a mira duas três caralho a porra da ficção cara e aí na moral paga essa porra aqui no veto mesmo e aí Ah, meu Deus do céu, viu? Obrigado, PRT Ai, minha voa ainda Nossa, caralho, que sono Peguei e pulo assim, viu? Pula na pica, moleque Aeeeeee Aaaaaa Oelha, oelha Olhe, oelha Quanto, sobrou 5 do jogo Comprei lá, te mandar um jogo De Rentaje, ó, esse cara Pãozinho 9, mané, é pãozinho, é pãozinho W Mané, dá exclamação, setup aí que eu acho que tem mexinho, cara Ai, ó Ai, ó, pt, olha o que eu lembrei O nome do filho do Martinez é Raikkonen Caralho, olha o que eu fui lembrar, cara, Raikkonen Tomar no cu, Raikkonen Raikkonen Caralho, do nada Eu tô drogado, não é possível Raikkonen é foda, viado É tipo Kaiokei, né O Goku Ah, foda-se, mano Vai caindo no pezinho dele Por que que tem dois ali, cara? Ele tá rindo aqui Cara, o nome do filho é do Martinez, cara Eu lembrei, é Raikkonen Ah, Raikkonen Do nada, tá ligado? Eu tava aqui, ah, de valerde É como ver bufa, Raikkonen Ah, foda-se Efeitos Raikkonen Cara, mas na moral, velho Raikkonen não dá Já vi um deus jogando? Se liga Olha esses caras, mano Já vi um deus jogando? Se liga Caralho, ó Ó o plantezinho, mano Ó As movimentações As 1 5A, CIDI Vamos lá, mano Caralho, os espectadores Inglês, very nice, very good Aí deve tá como? Caralho, meu não O cara é bem lindo Tá ligado? Tira o cu daí, meu não É Mentira Ah, putaria, velho Ah, putaria Putaria E aí, galerinha Beleza? Que isso, meu não O cara Que Ah, coéca 3, 2, 1 Porra, impossível Ele ir na minha base Ele vai mesmo Caralho Tá com coragem E com tempo É da puta Fogo no buraco Olha lá, filho Reconem Ou não havia? Imagina, ó O cara tem um filho Aí Aí O cara simplesmente Pô, mané Muitos nomes, né No mundo Tipo assim Bruno Rodrigo Louco Nomes em padrão Aí o cara Aí o cara vai lá e mete um Reconem Hi differential Hi Hi Raikonei de 8, mas mal Tô mal Tô mal pra escrever um Raikonei Vou prescrever um Raikonei Pra você tomar de 1 Como é que eu já vi o Joperte Ah, vai te f***** mano Esse cara tá cruzado no bagulho Da p***** do caralho Chutei Caralho filho Vou abrir o bombeio igual o Raikonei agora Tinta à vontade Eita 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho